Música Neste tempo em que se homenageia as mães, quero externar o profundo reconhecimento de todos nós a elas, que muitas vezes tem dupla jornada, ajudando no orçamento da família e administrando o lar. A todas elas, enfim, nossas homenagens e os nossos parabéns. Muita saúde, paz e felicidade a todas. O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. No setor criminal, tivemos somente duas ocorrências ontem aqui em Matão. A primeira delas, esse tráfico de drogas que foi registrado pela TV Processo, acompanhamos a ocorrência. Você vê nas imagens aí, 600 ependorfos de cocaína que foram apreendidos pela polícia, com um rapaz, mototaxista José Carlos, que aliás foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Um excelente trabalho da equipe do Sargento Ferraz. Você vê pelas imagens aí, realmente uma grande quantidade de pinos. Pinos que seriam comercializados aqui em Matão. A gente sabe que são pinos que são comercializados geralmente pela quantia de 10 reais. Portanto, aproximadamente 6 mil reais em drogas que estariam pelas ruas matonenses e graças ao bom trabalho da polícia e de denúncias anônimas, não estarão mais. Além disso, uma ocorrência de averiguação de roubo, que ia acontecer por volta das 7h20 da noite, ali no São José, próximo ao Posto Bétio, na Marginal São Lourenço. Nesta ocorrência, o Duílio Michel Queiroz, ele disse que é morador de dobrada, e ele estava em Matão, foi ao banco, e além disso passou por uma loja para pagar uma conta. Sacou 400 reais do banco, mas não pagou a conta e decidiu ir à casa da namorada a pé, ali na rua São Lourenço. Foi quando próximo ao Posto Bétio, dois indivíduos em uma moto, sendo garupa, trajando a blusa de moletom preto armado com arma de fogo. Após grave ameaça, subtraíram do rapaz, então, 900 reais e a sua CNH. Os 400 reais estavam em outro bolso, portanto, não foram roubados. Essas foram as principais informações. Alexandre Pompeo para o Boletim Informativo de Jornal Processo.